Foi incríveis! Vamos falar hoje sobre soltar A gente já tem os vídeos sobre isso, mas aconteceram muitas perguntas Então eu resolvi falar de novo sobre isso Se eu estou meio que esperando o que eu quero que aconteça Se é o que eu desejo, como é que eu faço para desejar e soltar ao mesmo tempo? E aí que está a brincadeira da lei da atração Que tem isso de você pedir e soltar, sentir, se tornar, não ficar esperando Como é que é? É importante você pedir, você saber o que você quer Para você saber como se colocar nessa energia Como sentir, como vibrar essa vibração É muito importante entender a diferença entre soltar e tentar controlar Olha que diferente, porque você pode tentar soltar, tentar soltar Se esforçar para soltar, fazer o melhor possível para soltar Como uma forma de controle E é extremamente o oposto que a gente está querendo aqui A gente não quer controlar, a gente quer permitir Soltar é só você saber permitir Percebe isso Que muitas vezes quando você está tentando soltar É simplesmente como uma técnica para controlar o resultado que você precisa Do resultado que você prefere O resultado que você está fazendo o máximo possível para acontecer do jeito que você quer Entende como isso é uma energia de fora para dentro Mas todo esse processo aqui O importante de tudo isso é que é um processo de dentro para fora Então não é sobre controle Não é sobre uma técnica, a técnica de soltar É sobre como se tornar o que você prefere Como se colocar nessa energia Sentir já agora, mas sentir isso tanto Que o que você quer, o que você acha que você quer Que é uma coisa que está fora de você Não é mais importante Porque você percebe que é sobre um sentimento E esse sentimento você já tem E nesse momento que você percebe Quer dizer, você se torna aquilo Por exemplo, você quer abundância E você descobre como se tornar abundante Como realmente se colocar nessa vibração de abundância Que é uma vibração de confiança No universo abundante Em você como o mestre do universo abundante E você conseguir se sentir assim Não importa o que está acontecendo aqui Que talvez ainda não esteja refletindo essa abundância Não importa mais Porque você já se tornou aquilo Então é só uma questão de tempo É uma questão de... Não importa Porque você está curtindo agora Você já é aquilo Como é que faz isso? Como é que você chega lá Nessa situação de que você está curtindo esse momento Tanto esse ser Você se tornando o que você prefere Tanto que você nem se importa Se já aconteceu Se não aconteceu Se ainda vai acontecer Quanto tempo vai ter Se estou fazendo alguma coisa certa Se estou fazendo alguma coisa errada Que tipo de técnica que eu tenho que fazer Escrever quantas vezes Onde Você não está prestando atenção nisso Porque você já está se tornando Você percebeu que esse é um processo De dentro para fora Percebe Que tudo é energia Lembra disso? Tudo é energia Está tudo vibrando É uma dança energética Né? E energia Precisa o que? Fluir Energia está sempre em movimento Então no momento que você está tentando Controlar Quer dizer Soltar como uma técnica O que acontece É que essa energia fica tensa É uma energia cheia de expectativas E aí que acontece Atenção Essas expectativas Esse esperar os resultados Onde está o resultado Falta quanto Que aconteceu para quem Me mostra como é que dá certo mesmo Eu só vou fazer o curso Recentemente eu recebi esse comentário Em um dos cursos Vou fazer o curso Quando eu tiver certeza Que dá certo Não é assim gente É tudo sobre Você trabalhar Esse é o interior O processo é esse E o processo é divertido É esse trabalho interior É essa que é a jornada A gente já chegou A gente não tem que chegar a lugar nenhum A gente não está trabalhando Para chegar a lugar nenhum Não tem nenhum destino É sobre esse processo É sobre esse trabalho interior Então Percebe como que a energia Precisa fluir E essa energia de controle É muito tensa É totalmente fora De alinhamento Com esse processo Então Como é que faz para deixar essa energia fluir? É permitir É soltar Sem tentar soltar É soltar Sem que o soltar Seja um processo É soltar Assim Divirta-se agora Percebe que onde você está Com o que você tem Como você é Nesse momento Está tudo certo Você está onde você precisa estar Nesse momento Isso faz parte do seu caminho Porque você não está tentando chegar em lugar nenhum Você está aqui O processo é esse Você chegou já É todo um processo interno Trabalha nisso E é essa que é a proposta aqui Desse canal É esse trabalho interno Essa brincadeira E é de você usar isso Brincar com isso E sentir cada vez mais Esse trabalho de dentro para fora Então como é que a gente faz isso? É claro que eu vou falar sobre o diário Porque o diário Da lei da atração Caderno de manifestação É isso É você colocar afirmações de um jeito Que você está se tornando aquilo Sem ser uma técnica É simplesmente um processo energético De você escolher a vibração que você prefere Cada dia, todo dia Faz parte desse processo Outra coisa que faz parte desse processo É a ação Já que a energia precisa estar em movimento É natural da energia estar em movimento Está se transformando, está fluindo Movimento Então ação Passos alinhados Um planejamento alinhado Do que faz sentido para você De acordo com o que você está se tornando De acordo com o que você está escolhendo Ação Também em forma de movimento Respiração Exercícios de respiração Eu tenho gostado muito de fazer isso Quem está na lista de e-mails Tem recebido isso Todos os domingos Eu falo um pouquinho sobre o meu processo E o processo de trabalhar a respiração Tem sido muito interessante para mim Porque você recebe já o resultado Automaticamente É um trabalho energético É como se você estivesse trazendo Todo esse trabalho energético Que você está colocando no ar Incorporando Trazendo para você Materializando E outra coisa É exercício físico também Faz o que você conseguir fazer Para você Movimentar o corpo Porque isso tem a ver com soltar Tem a ver com se tornar Tem a ver com deixar fluir A gente falou sobre se colocar nessa energia A gente falou sobre manter esse movimento Ação Ação em vários níveis Sobre respiração Sobre movimento físico Tomando atitudes alinhadas Com o que tem a ver com o que você está se tornando E um passo importantíssimo também É a expressão De você colocar essa inspiração em movimento Então você respira Você movimenta e você cria Isso tem tudo a ver com o processo interno Materializando Movimentando a energia Então como é que você usa isso? Como é que você expressa quem você realmente é? Com a autenticidade? Aonde você traz isso? Você cria arte? Você se comunica? Qual que é a sua maneira de expressão? De criação? Faz isso? Isso tem tudo a ver com esse processo de soltar e permitir Percebe que cada momento está te presenteando Com alguma coisa que você precisa nesse momento Então as suas emoções são uma técnica São uma ferramenta Tecnologia Usa isso Então questiona se tem alguma coisa que você está sentindo Ou que está acontecendo no seu meio ambiente À sua volta Que não é o que você prefere Ou é alguma coisa que você precisa mudar Que você precisa transformar Para ficar mais alinhado com o que você está se tornando Com o que você está escolhendo Então percebe isso E questiona isso Eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo Que é também um processo sobre como transformar isso E a gente fala bastante sobre alquimia dos sentimentos No curso Magia e Manifestação Então super recomendo Se você quiser ir mais a fundo nisso De como que transforma Como que você usa essas emoções Pegar isso que está te servindo o tempo todo São as suas emoções E usar isso para se transformar Para trabalhar de um jeito que você prefere Então em vez de ficar lutando com o que você está sentindo E não, não posso ter pensamentos negativos Ou eu estou focando no positivo E ficar recusando o que não parece tão positivo Em vez disso você vai usar a seu favor Cada sentimento, cada parte do processo De você estar consciente É isso Você estar consciente do que está acontecendo Como se você estivesse sabendo se colocar como observadora De você receber realmente o que está vindo para você Observar, usar o que faz sentido Questionar o que já não faz mais sentido Transformar o que já não faz mais sentido E o que precisa ser transformado Então de você usar essa ferramenta De você ter técnicas para saber transformar isso Usar isso e crescer com isso É de você perceber com cada momento Como o seu presente O seu poder O seu foco É nesse momento que você está vivendo O que está acontecendo agora O que você materializou O que você está criando agora O que você está atraindo para você agora O que você está vivendo Experienciando agora É aqui que está o seu poder Se você focar nisso Em curtir cada vez mais Cada dia, cada momento Totalmente consciente Aí sim Isso é soltar Isso é você perceber Que você está no momento certo Você já tem o que você precisa Nesse momento E está tudo dando certo E as coisas estão te servindo Deixe a energia te servir Seja o mestre da sua energia Se coloca cada vez mais nessa posição De que é você recebendo É você percebendo É você fazendo parte Desse processo E o processo é o caminho Você não tem que chegar a lugar nenhum Você já chegou Por favor Solta Divirta-se Soltar é sobre se divertir Agora Perceber que agora Nesse momento Você já tem tudo o que você precisa Então vamos usar essa afirmação Colocar nos comentários Coloca aqui para dar cada vez mais energia para isso Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai achar legal Não esquece de curtir aqui porque você curtiu Vamos continuar essa conversa nos comentários Até o próximo Tchau